Música Muito bem, então hoje chegamos ao conceito do que é Sátua, certo? E esse é, como eu estava comentando com vocês, um certo fechamento desse primeiro grande, assim, o que é do módulo 3, dessa nossa parte de psicologia védica do Ashuim. E aí tem uma questão grave que é, por que que tem a palavra Manas e por que que tem a palavra Sátua? E qual é a importância da diferença entre um e outro? Ok? Isso é uma questão que meio que, digamos assim, ah, o Tcharaki usa a palavra Sátua para referir, etc. Ok? Mas a ideia que a gente vai propor aqui, e isso de alguma forma está nesse livro lá, que é o nosso livro básico, para quem quiser a referência mais certinha, é a página 93, 94, 95. Qual o canal do vídeo? Que é o nosso psicopatólogo de India Medicine, que é o tópico sobre a natureza física de Manas. Ok? Isso está escrito lá, Draviatwa of Manas. Então é páginas 92 a 95. Então, o ponto todo é o seguinte. A gente estava conversando aqui do Budi, Manas e Indriya. Ok? Então, dentro de algum dos contextos, isso às vezes, esse pacote vai ser chamado de Manas. Eu chamo de Manasão. O Mano, ele é o Manasão. Ok? Que nem às vezes, em alguns lugares, eu falo de Pranão e Prana, para chamar a diferença do Pranavai, etc. Praninha, etc. Mas esse conceito de Manas, na psicologia védica, às vezes, ele vai incorporar o Budi e os Indriyas juntos. Às vezes, ele vai ser só aquele Manas que é uma mente sensorial e emocional. Ok? Essa é a primeira parte da confusão. Ok? O conceito de Sátua, ele tem um pouco mais de consciência do que o conceito de Manas. Ok? Manas, a gente pode dizer que é, de alguma forma, uma faculdade psicológica. É uma faculdade cognitiva. É uma faculdade de ação. Mas ela não tem ainda tanto a noção de memória dentro dela. Ok? Então, na perspectiva, atenção, ponto importante do dia. Na perspectiva da cultura védica. No momento aonde a alma se decide, ou, digamos assim, é decidido, encarnar para valer. Que é ali depois dos dois terceiros meses. Naquele momento, A palavra que é usada é Sátua. A ideia é que, nesse momento, existe um Recollect. Uma revisão. Uma repaginada. Isso ainda está muito consciente. Existe uma repassada. Pronto, ficou bom agora. Uma repassada de um monte de memória kármica para o sistema base. Faz o download do inconsciente, vamos chamar assim. Porque dentro da psicologia védica, quando você está no período gestacional, é uma vida, atenção, essa definição é importante, ela é uma vida entre a sua vida anterior e a sua vida após desse nascimento. É entendido que, dentro da psicologia védica, no momento em que você está gestacionando, você está fazendo uma repassada em todo o seu processo kármico, psicológico, inconsciente, que vai encarnar nesta vida. Ele está fazendo downloads. Ok? E quanto mais você faz esse download de uma maneira sativicar, mais você vai conseguir enxergar os seus problemas kármicos de uma maneira em que você não sofre. E aí vem todo o processo da gestação ayurvédica, etc. Para este sátua estar sátvico. Essa frase foi problemática, vamos zelar de novo. Esse sátua é o processo de formação do que vai ser a noção de personalidade da pessoa. do que vai ser o processo de psicologia da pessoa. Porque, até então, a gente só tinha Manas, Budi, Indriya, Chetana, mas a gente ainda não tinha muito bem definido o papel da importância da memória na constituição da personalidade psicológica da pessoa. E esse aspecto que a gente chama de personalidade psicológica em português, isso não é Manas. Isso é sátua. Manas é o comportamento que uma mente tende a ter, mas ele é só um traço, ele não é o conjunto. Ele não é o sátua do sátvico. Não é o sátua do sátvico. Então, atenção, hein? O sátua do sátvico, na psicologia védica, quando a gente está falando desse sátua, não quer dizer necessariamente que a mente, ela é o tempo todo pura. Quer dizer que ela tem uma natureza pura, mas ela é contaminável por Adjizitamas. Porque, se ela fosse o tempo todo pura, não teria necessidade de dizer que a mente está rajás e que está másica. Ela estaria sempre no estado sátvico. Para a interpretação desse livro, de novo, que é um ponto importante. O que a gente chama de personalidade é um conjunto de comportamentos, de traços psicológicos. Esses traços psicológicos, eles são ditos a partir de humanas, do tipo, quando uma pessoa fala para você alguma coisa, você pode ter a propensão, o traço, o vasna, o sanskara, o que seja, de reagir de uma determinada forma. Mas ele é uma parte do processo. Ele não é o processo com um novo conceito, que é esse processo grande, esse processo onde todos os traços estão dentro. E eles estão coesos por um processo chamado memória. Então, se você pega um monte de tijolo, ontem eu estava na rua e eu estava vendo um cara montando um muro. Se você tem um monte de tijolo e você não tem cimento, a casa não fica coesa. Então, você pensa cada tijolo como um aspecto do manas, como um traço de personalidade, que está de alguma forma dentro de um contexto de como você cimenta eles com memória, aquilo vai virar uma parede. E esse processo de transformar tijolo em parede é o processo de transformar manas, budi, indrias, em sátua. Porque o cimento da memória está transformando aquilo em um novo conceito. Se você só empilha um monte de tijolo, aquilo não é um conceito chamado parede. O parede tem uma coerência, ele tem uma adesividade, ele tem um bloco, ele tem uma unidade que é diferente de um monte de tijolo empilhado. Vocês conseguem ver que um monte de tijolo empilhado enquanto parede ainda não é parede? O que torna um monte de tijolo empilhado parede? é tijolo mais cimento. Certo? Então, os indrias, o budi e o manas, eles são de alguma forma tijolo dentro desse contexto. E a memória é o cimento que cola essas coisas e faz com que tudo que você veja a partir dos tijolos de alguma maneira se integre dentro de um conceito que é sátua. Ok? E esse conceito de sátua ele vai te dar o que na nossa psicologia se chama personalidade. Personalidade é a descrição do conjunto geral de comportamento psicológico daqueles traços. Ok? Até aqui? Tá, viu? E dentro do Ayurveda vão ser descritos vários tipos de sátua. Vão ser sete tipos de sátua, eu acho que são sete, sete tipos de sátua sátvicos, sete tipos de sátua rajásicos e três tipos de sátuas tamásicos. Logo, gente, esse sátua não é o sátvico. Não é verdade? Porque não dá para você dizer que ele é um sátua rajásico. Não, ele... A palavra do sátua aqui significa uma... 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 uma ferramenta, um instrumento de conexão, de fazer com que aquilo dali fique completo. Porque a noção de sátua também tem uma das palavras que você pode derivar de sátua, é aquilo que é completo. Enquanto o Manas está com Buda e com Indriya, ele está sem a memória, ele de fato, ele é como se fosse uns aplicativos sem o sistema operacional. Então, os aplicativos no computador, eles dependem do sistema operacional, que é a memória, digamos, essa memória, que é o Chetana, que vai vir para dar o pano de fundo onde essas coisas vão estar atuando. E aí, quando você tem tanto os aplicativos quanto o sistema operacional, o sistema operacional pode funcionar. Se você só tem a memória, se você só tem o sistema operacional e você não tem nenhum aplicativo, aquele sistema, ele é só uma base operacional, que é, nesse conceito, o processo de karma que está lá para reencarcar e tal, mas ele não está ativo, ele não está dinâmico. Para o processo kármico como um todo, essa memória kármica, vamos chamar assim, ela poder entrar em ação, ela precisa de uns aplicativos para tornar ela acesa. e esse processo de junção da parte móvel da mente, que é o Budimanasendrias, com a parte não móvel da mente, que é a memória, não móvel eu quero dizer assim, que outras coisas vão lá e tiram da coisa de lá. a memória não sai sozinha do karma, precisa ter um agente tirando ele, dentro da psicologia védica, eles vão receber esses nomes, dentro de outros, eles vão receber outros nomes, mas o processo de união dessas duas coisas, que é a parte ativa e a parte vamos chamar passiva, essas duas coisas quando elas se juntam, elas formam o sátua, e o sátua na psicologia védica, é o processo integral da psicologia, porque além disso tudo que foi falado, o sátua ainda tem como conceito uma coisa que traz ali o rabo da alma, o rabo do atma ainda está dentro do sátua, o sátua não é o atma, mas dentro desse processo de trazer a memória para essa vida, trazer as manas que estavam digamos assim desencarnadas, as impressões mentais, as vacinas e tal, o atma é puxado para dentro desse conceito e aí você forma o conceito operacional da psicologia védica, que é o sátua, você trata este sátua incrementando aquele sátua do comportamento mais esclarecido, mas esse sátua daí é um processo de integração de diferentes coisas, uma parte mais ativa e uma parte mais passiva e ainda é como se não tivesse dentro do ovo a clara e a gema, mas por fora, por mais que a clara e a gema sejam o que a gente chama de ovo, a alma é o a casca do ovo, ok? então ali dentro tem, vamos fechar com esse exemplo porque ele ficou muito bom, a gema é a parte ativa, a clara é a parte passiva, ok? e o ovo é a alma, a casca do ovo é a alma, então são três elementos distintos que eles estão meio que juntos misturados e isso tudo, esse ovo em algum grau vai ser chamado de sátua conseguiram enxergar o ovo do sátua na frente de vocês? ficou bom porque tem três elementos e são os que a gente precisa ainda que eles estejam suficientemente separados eles para serem entendidos enquanto ovo eles precisam de três contextos não do ovo que você está comendo na frigideira vai lá mas do ovo que está na natureza fechou? vamos às perguntas porque a cabeça está com eu vejo umas interrogações assim ó vamos lá